O amor está no ar e o presente do seu amor está no Shopping Palladium. São 150 lojas para encontrar o presente ideal para a sua cara metade. E a cada 100 reais em compras, você troca por um cupom e concorre a um lindo Kia zero quilômetro. Palladium, o shopping dos campos gerais e do seu amor. Palladium, o shopping dos campos gerais e do seu amor.